A Comissão de Finanças e Orçamentos se reuniu em ambiente virtual para ouvir o secretário da Fazenda e Planejamento Henrique Meireles. O secretário fez a prestação de contas do cumprimento de metas fiscais do segundo e terceiro trimestre de 2019 e também do primeiro trimestre de 2020. A presença do secretário na Comissão para Detalhamento das Contas do Estado é determinada pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. O secretário iniciou os trabalhos mostrando aos parlamentares os dados do relatório de execução orçamentária. De acordo com os números mostrados por Meireles, as contas de 2019 fecharam sem transtornos. Já no primeiro trimestre de 2020, o secretário destaca o impacto da pandemia, sentido na queda de arrecadação e aumento das despesas. Então nós temos aqui despesas correntes, portanto, uma queda de 13 mil por cento real, uma queda nominal pequenininha, a despesa de capital subiu um pouquinho, a queda real também. Portanto, o resultado orçamentário, nós tivemos aqui de 7,300 para 7,600, um aumento de 130, nominal 3,1, um real pequenininho aqui de 0,3. Então, apenas deixando claro aqui todo o esforço feito aqui pelo governo exatamente no controle das suas despesas, etc. E é muito importante deixar bastante claro isso, porque é uma situação complicada. Durante a reunião, os deputados estaduais puderam esclarecer dúvidas quanto ao relatório apresentado pelo secretário. O deputado Paulo Fiorillo, do PT, questionou sobre os dados do Imposto sobre Transmissão de Causas Mortes e Doação, o ITC-MD e o impacto da Previdência apresentado no relatório. O secretário Henrique Meirelles garantiu que o Estado de São Paulo tem segurança quanto ao pagamento de todas as contas do ano de 2020. O presidente da comissão, deputado Wellington Moura, do Republicanos, questionou o impacto dos gastos e contingenciamento com a Covid na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O Estado está fazendo a sua parte, protegendo a população, protegendo a empresa, abrindo agora com muita responsabilidade, baseado em dados científicos, etc, etc. É muito importante. Os parlamentares pediram ao secretário acesso às planilhas detalhadas e controle de gastos e investimentos durante a pandemia, para que possam exercer o papel fiscalizador com maior agilidade e também para a elaboração da LDO, que precisa ser votada em plenário. Legenda Adriana Zanotto